Hoje é quarta-feira de cinza, né? Muita gente já começa hoje fazendo aquele jejum, quebra-jejum, não comendo carne vermelha, comendo uma torta de sardinha, um macarrão com sardinha, ovo com feijão verde, hein? Um que bebe, nossa senhora, uma peixada, um cozido de peixe, hein? Assim com aquele pirão, um peixe frito, bacana demais, né? Enfim, outras pessoas já começam, né? Já iniciaram essa quaresma rezando, fazendo penitência, cria, dando esmolas, né? Isso, sempre sintonizada aí ao pé da letra com os ensinamentos cristãos para essa época, né? Dia que marca para os férias católicos o início, realmente o início da quaresma no calendário litúrgico da igreja e é o período de preparação para a Páscoa, né? Você sabe que a Páscoa é onde tem aquele ritual da morte e ressurreição de Jesus Cristo, mas tudo tem um motivo, até lá tem todo um processo e é nessa quaresma que a gente vive esse processo, né? Então a gente está recebendo aqui nos estúdios, você já viu no começo do programa, e eu gostaria de chamar mais uma vez o nosso estimado padre Adão Cruz, que é lá da região do Disseu. Olá, padre Adão! Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Cidade Viva, ele que é uma pessoa que arrasta ovelhas, arrasta multidões, levando a palavra de Deus, viu? Admiro muito o trabalho do senhor, padre Adão, bacana. Olá, é isso, obrigado. Antes de falar da quaresma, me fala aí como é que foi o carnaval de vocês aí na paróquia de vocês. Nós tivemos em sintonia com a renovação carismática católica da Arquidiocese de Teresina, no Festival do Senhor, somente da parte da tarde, ali na igreja mesmo de Santa Teresina, no Liceu 2, confissões, pregações, Santa Missa, foi um momento bem tranquilo, bem participativo, deu pra gente rezar ali dentro dos protocolos, uma programação bem feita. A quaresma, já se diz, o nome 40 dias que antecede a Semana Santa desse ritual que eu falei, neste Santo de Jesus Cristo, mas também eu acho que o início, não é só na quaresma, o carnaval tem tudo a ver, já que o carnaval é marcado, já em função da Semana Santa, dessa sexta-feira santa, né? E o carnaval também, pra parte católica, faz parte do ritual, né? É uma época que as pessoas têm que se extravasar e tudo mais, pra se recuperar na quaresma espiritualmente. Fala um pouquinho do carnaval pra igreja. Na verdade, duas coisas são bem separadas, né? Mas a história mostrou que, como o povo participava dessas grandes festas, que envolviam muitas pessoas, e eram ligadas ali praticamente no período, não que as duas festas fazem parte e tem o mesmo sentido. Então, o povo sabendo que teria a quaresma naquele momento posterior, o povo então dizia, né? O carnaval, festa da carne. Vamos chutar o balde, vamos aproveitar. Exatamente. Aí na quarta-feira, o pessoal então, para se abster. Mas são duas realidades diferentes, mas devido a uma questão sociológica, houve aí, portanto, essa visão. Carnaval, festa da carne, então o pessoal lá fazia as festas. E agora, quarta-feira, começando a quaresma, né? Dando um novo sentido aí da tudo aquilo que foi vivenciado no carnaval. Mas são duas realidades bem diferenciadas. Mas são muito próximas, né? São muito próximas, isso. Exatamente. Tem alguma coisa a ver com a outra. Agora, me fala o seguinte, a gente muda também essa parte espiritual, que é para a limpeza espiritual, de rezo, de penitência, da esmola e tudo mais, mas tem também a parte de alimentação, que é o que as pessoas também é uma parte de se purificar, né? De não ter carne vermelha no seu cardápio por conta do corpo e sangue de Jesus Cristo. Tem todo um ritual nessa forma também, né? De alimentação. Como é que a igreja vê essa parte de alimentação? É necessário você fazer o jejum? Seguir todas as regras, essas doutrinas? Na verdade, são três temas evidentes no período da quaresma. A oração, o jejum e a esmola. A oração é diária na vida do cristão. É o essencial. Inclusive, na mensagem do Santo Padre para a quaresma 22, realçou o Santo Padre, o Papa Francisco, Rezai sempre. Pode continuar. Ou seja, quer dizer, rezando sempre. Nós somos uma alegria, Laércio, poder ter a sua presença aqui, ajeitando o Padre. Isso é muito importante. É uma caridade que o senhor acaba de fazer, né? Dentro aí do período da quaresma, né? Então, a oração, como eu havia falado, o Papa Francisco tem insistido muito, né? No quesito, Rezai sempre. É o essencial do cristão. Depois, a outra temática da quaresma é a esmola, que deve ser de todo dia. O Papa Francisco dizia que um culto sem a caridade se torna um culto manco, ou seja, incompleto. E depois, nós temos o aspecto do jejum. O jejum é uma luta consigo. Se a oração é uma relação com Deus, a esmola relação com o outro, o jejum é uma luta consigo. Daí, então, a questão do comer. É claro que o jejum não é apenas uma dieta. Passa por ela também. Porque você deixa de comer certas coisas. É um equilíbrio que você faz. Mas é muito mais do que isso. E também fazer o próprio jejum mesmo. Passar comem, né? Exatamente. De todas as horas e tudo mais. Exatamente. Inclusive, hoje, para o dia de hoje, nós temos aí o convite do Santo Padre, que, obviamente, o jejum já é um ato de obrigação para o fiel católico no dia de hoje. Mas o Santo Padre pediu que se colocasse uma intenção no jejum a pão e água, que deve ser feito hoje. A paz mundial, sobretudo, entre a Rússia e a Ucrânia. Então, a quaresma, Laércio e você que me acompanha, é esse percurso de 40 dias até a Páscoa, como você bem falou. Um gesto antigo comprova-se que já ali no século II, os cristãos já se preparavam a longo período para celebrar a Páscoa do Senhor. Mas somente no século IV foi que a igreja, então, organizou esse tempo quaresmal. Para você ter uma ideia, a quaresma começava em um domingo. Mas como domingo, para quem não sabe, não se faz jejum, a igreja não autoriza que alguém faça jejum no domingo, porque domingo se chama de uma pequena Páscoa. O que foi que houve? A igreja retrocedeu para quarta-feira. Então, que abre a quaresma, no caso, hoje, que nós temos um elemento importantíssimo, as cinzas, que é o elemento da quarta-feira de cinzas. Dependendo da pessoa, da cultura e tudo mais, quarta-feira de cinzas não se come mais carne vermelha, mas muitas pessoas também na sexta-feira e outras até na segunda, segunda, quarta e sexta, até lá na quaresma. Outras pessoas, é de jeito nenhum, a bichinência total, nessa quaresma. Enfim, mas esse significado é muito bom, porque fortalece as pessoas espiritualmente, principalmente nos dias de hoje. Porque a gente ainda está vivendo uma guerra contra o coronavírus, que não pode abrir guarda. Já vem essa guerra aí, onde matando várias pessoas, milhares de pessoas, muitas pessoas desabrigadas, ninguém sabe o que vai acontecer mais adiante. Então, também é uma época de resiliência, de força e de energia, e direcionar o seu pensamento para as pessoas que mais sofrem nesse momento. A espiritualidade da quaresma é muito interessante e essencial. tem um livro intitulado A Civilização do Espetáculo. A sociedade, Laércio, insiste em nos jogar muito para fora de nós mesmos. Então, tal que o evangelho de hoje, da missa, você que já participou ou irá participar, você vai perceber que Jesus, todo o tempo, nos jogando para dentro. É uma espiritualidade do escondido, da vida interior. E o Papa Francisco, nos convidando para o jejum, hoje, ele dizia o seguinte, que a nossa fraqueza humana, por causa do jejum que iremos fazer, enfraqueça o ódio no coração das pessoas que estão envolvidas na guerra. Por isso que as cinzas representam muito a nossa fragilidade humana. Para você ter uma ideia, a igreja, tudo tem um sentido na igreja. As cinzas representam o quê? Conversão, penitência e purificação. Por isso que o sacerdote coloca as cinzas na testa ou sobre a cabeça, porque a palavra conversão significa metanoia, em grego, mudança de mentalidade. E a conversão, no período da quaresma, é algo bem próprio, faz parte. E se você vai para a cultura grega, você vai ver que os gregos têm a fênix, um animal que equivale à águia. E a fênix, antes de morrer, prepara o próprio ninho para queimar-se. E conta a lenda que, após três dias, a fênix ressurge das próprias cinzas. Olha só o sentido. Se você vai na Sagrada Escritura, você vai ver que as cinzas também eram utilizadas para uma pessoa que saía em missão. O livro de Judite, Judite, antes de enfrentar Olofernes, o homem violento da época, ela se cobriu de cinzas. Então, quaresma, 40 dias. Lembra 40 dias que Moisés passou no deserto, antes de receber a tábua da lei. 40 dias que Jonas passou ali com os inivitas, pregando a conversão, a purificação, a penitência. 40 dias que Jesus passou no deserto, 40 anos que o povo passou no deserto. Ou seja, é uma espiritualidade que nos joga para dentro. E, hoje, nós abrimos a quaresma com a celebração da quarta-feira de cinzas. Vocês vão lembrar? Oração, jejum e esmola. Por isso que a igreja também, nesse período, a igreja, de maneira intensa, nos presenteia com a campanha da fraternidade. Para a gente refletir. Porque a quaresma também é um tempo de reflexão. A gente não só olha para o alto. A gente olha para as realidades nas quais estamos envolvidos. E esse ano, a Semana da Fraternidade, foi direcionada para a educação. Educação, uma coisa espetacular. Estamos passando por um momento muito complicado em relação à educação, por conta da pandemia. É necessário esse distanciamento, mas é um prejuízo muito grande que essas crianças têm. Crianças que estavam começando a aprender a ler e a escrever, crianças que estavam no meio de uma construção psicológica, que é muito importante, porque lá vai para a escola, não é só para aprender o A, o B, o C, matemática, história e geografia. Tem também toda uma convivência social que cresce a pessoa. Aquela convivência com alunos, com regras e tudo mais, faz crescer muito essas pessoas. Então, está uma lacuna em aberto. E eu acho que é nesse momento que as pessoas têm que ter mais dentro de si uma força espiritual para conviver e tentar superar todo esse atraso que trouxe para a gente. E a campanha da fraternidade traz muito sobre isso. A igreja, mais uma vez, é muito feliz em trazer para nós uma temática tão atual, tão exigente e tão necessária, que é a educação. A Sagrada Escritura diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. A educação é esse viés que nos faz crescer em sabedoria. E a igreja, trazendo a educação como tema da campanha da fraternidade, ensinar com sabedoria, ou seja, essa palavra é importante. Sabedoria vem de sábio, vem de sabor, vem de sal. A educação é, sim, um meio eficaz para nos fazer enxergar melhor. Então, nós queremos debater com todas as realidades envolvidas na educação do ser humano, que passa pela escola, que passa pela família, passa pelas universidades. É um tema bem atual e vale a pena. E olha, tem toda influência do nosso Papa querido Francisco, Papa Francisco, porque ele é de uma linhagem da igreja, que é dos jesuítas, que são pessoas intelectuais, jesuítas que vieram para o Brasil para doutrinar, para também catequizar as pessoas que moravam aqui. E os jesuítas são sempre assim, em busca da sabedoria, em busca do estudo. Então, é muito importante para essa linhagem dos jesuítas ter educação nesse momento como da campanha da fraternidade. E com o Papa desse, meu gente, não poderia ser diferente, né? Pegando o gancho da palavra intelectual, que você falou, que é bem própria do Papa, dos jesuítas, realmente a gente precisa resgatar esse aspecto intelectual. As pessoas precisam pensar mais, precisam dialogar mais, precisam debater. Se a gente pega a raiz da palavra inteligência, eu gosto muito, vem do latim interlegere, ler por dentro. É uma coisa fenomenal. E ler por dentro não é para todo mundo, não. Repito, estamos numa sociedade que nos joga sempre para fora de nós mesmos. E a educação é um meio que nos joga para dentro de nós mesmos, assim como a espiritualidade. A quaresma é esse tempo em que, repito, nos joga sempre para dentro de nós mesmos. É um mergulho na vida interior. E quem tem uma vida interior profunda, Laércio, é capaz de ter uma visão exterior magnânime. Mas hoje em dia é difícil, porque essa visão está ficando, acho que até um pouco deturpada, por conta, eu creio, do capitalismo. Porque a gente vê que na quaresma não se respeita mais nada. Sexta-feira santa, meia-noite, já atrou, forrói tudo quanto é canto, fecha tudo quanto é local. Muita gente já não acha muito interessante. Ah, é besteira comer carne ou não comer. Ah, é besteira fazer jejum. Porque eu acho que falta aí do conhecimento, falta aí o estudo. E muita gente, ou então a cultura de geração para geração que não foi passada, teve um bloqueio, uma queda de passar essa cultura. As pessoas estão esfriando mais. Eu acho que nesse momento, com certeza... O sagrado, ele fica em meio ao profano. Então, há uma situação aí que a gente precisa... É o joio e o trigo, não é? A gente precisa discernir bem as coisas e realmente a educação é um viés importantíssimo para tanto a igreja mais uma vez. É porque a questão do profano, ela traz muito prazer, traz muita liberdade, libertinagem. E as pessoas ficam, como se diz assim, mais confortáveis nessa situação do profano, né? Muito confortável. Porque passando para um lado o outro, sagrado, você tem que manter regras, tem que manter linhas, né? Tem que se controlar de suas luxúrias, se controlar dos seus gostos, de expor suas riquezas e tudo mais. De querer diferenciar uma sociedade, achar que uma pessoa é mais do que a outra por questão financeira, ou questão de poder político, ou de emprego de estudo, né? Isso mesmo. Eu acho que as pessoas deviam mais se igualar. As pessoas ficam falando muito assim, ah, falando é comunista, falando é comunista, mas quando está precisando de uma paz de oração, é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, literalmente, ele era comunista, né? Que comunista, na força da palavra, não é aquele que vai pra matar a criancinha, matar os outros, exterminar. Não. É dividir o pão. É uma sociedade igualitária. É uma sociedade que todos sejam iguais. Todos têm o direito. É educação, alimentação, é estudo, é tudo, né? Coisa que aqui é muito diferente, né? Exatamente. Por isso que é um percurso que nós iremos fazer nesse tempo da quaresma, para fazer uma reflexão e caminhar a Páscoa. Por isso que é importante sempre a gente fazer esse momento de renascimento, de luta diária, para que morrendo a gente possa, então, abraçar Jesus que foi crucificado, mas ali na ressurreição ele se tornou Jesus glorificado. Então, é um caminho a percorrer. Vale a pena. A igreja sempre quer nos ajudar a fazer o melhor e não ser pior. E o interessante é que nessa quaresma você pode, sim, ter mais energia, ter espiritualidade renovada, seguindo os rituais da igreja católica, né? Eu faço convite até para qualquer religião, não sei se sou católica, não. Porque as pessoas podem muito bem, um católico, ir lá na igreja batista e ver tudo o que eles falam, aquelas palavras que eles falam lá, muito interessante. Uma pessoa de espírito também é muito interessante. Enfim, são várias religiões que têm uma crença diferente da católica, mas, afinal das contas, é energia, é paz, é união, né? E as pessoas podem se ligar no ritual dos católicos, que na quaresma tem vários, e cada um tem um significado muito importante, né? Na entrada de Jesus na cidade, em toda a parte que ele ficou com os apóstolos, da história de traição de Judas, tudo isso tem um significado para elevar o espírito das pessoas. Na verdade, cada religião tem esse momento de parada, ou seja, é aquele momento de preparação. E como tudo na vida, a gente precisa se preparar para momentos maiores, por exemplo, o estudante para fazer o Enem, ele tem um momento de preparação, né? Para se passar em um concurso, você tem que ter um momento de preparação. Então, para celebrar a Páscoa também, você terá um momento aí de preparação, e como toda preparação exige renúncia, exige dor, porque senão a gente não vai perceber as maravilhas e as conquistas depois. Você que já conquistou algo, sabe o quanto de sacrifício você teve que passar. Disciplina, né? Foque e disciplina. Disciplina, palavra importantíssima e resgatada por você. Valeu demais. Fala para a gente como é que vai ser o ritual aí da igreja, qual é a programação da igreja católica nessa quaresma. Então, hoje a gente dá início à quaresma, quarta-feira de cinzas. Você pode olhar no site da Arquidiocese de Teresina todos os horários das missas, algumas paróquias já celebraram. Olá, paróquia Santa Teresinha, nós celebramos às 6 horas, teremos 17 horas na comunidade São José e às 19 horas na Igreja Matriz. O arcebispo estará na catedral às 17 horas. E para a quaresma, é bom lembrar penitência, é bom lembrar o jejum, é bom lembrar também a caridade. São meios que a gente celebra os dias quaresmais até a Páscoa do Senhor. E, padre, eu vi o senhor conversando antes do programa com o Beato Salú, o Ney, que é Beato também, nosso querido Ney, né? Que é Beato Salú, igual Beato Salú. Fale para a gente aí que o senhor falando que vai ter uma missa de 5 horas, que novidade é essa? É agora nessa época? É, na verdade, na Páscoa. A gente fez essa experiência no ano pretérito, no ano passado, 5 horas da manhã. É uma espiritualidade de Maria Madalena, que foi logo cedo ao túmulo para ser testemunha que o senhor não estaria lá. Então, a gente lá no Diceu 2, Paróquia Santa Terezinha, fizemos a igreja lotadíssima no ano passado. A gente quer repetir, no domingo da Páscoa, 5 horas da manhã, nós chamamos a Missa da Aurora. Queremos chegar mais cedo do que Maria Madalena ao túmulo. Ora, para remerciar a Madalena, chegando cedo no Madalena, aqui nós a gente com a senhora. Bem, muito obrigado pela sua presença. Quem quiser acompanhar aí a sua palavra, é lá na Paróquia do Diceu, fica onde a igreja? Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, o Diceu 2, ali pertinho dos cílios do metrô, próximo ao lado ali também do hospital do bairro, muito fácil de encontrar. Obrigado, então. Olha, antes do intervalo comercial, eu gostaria que o Ney colocasse na foto do dia para encerrar aqui minha entrevista com o nosso padre. Gostaria que ele visualizasse aqui na foto do dia, que faz parte da quebra de jejum de muita gente, que é o peixe, né? Coloquei aqui, esse peixe aqui, ele foi pescado lá no Rio Parnaíba, no encontro do Rio Parnaíba com o Rio Cuti. Faz tempo que eu tirei essa foto, faz tempo. Dá para perceber, viu? Dá para perceber, né? Com o cabelo, cabelo pretinho, estou bem novinho. Vou resgatar essa foto justamente para a gente falar sobre isso aqui do jejum, né? Que as pessoas estão interagindo comigo. E sua preferência? Qual era essa quaresma? O senhor gosta de quê? Eu gosto muito de banana, então eu irei tirar a banana, esse fruto que eu gosto, essa fruta que eu gosto muito, eu irei tirar. Então, 40 dias... Sem comer banana. Sem comer banana. E o que o senhor gosta de comer o quê? É uma torta, sardinha? Eu gosto de comer uma sardinha, eu gosto muito de uma sardinha. Eu também gosto. Uma tortazinha de sardinha com arroz, baião de dois, e uma maravilha. Eita, é bom demais. Até com ovo frito é bom demais, o baião de dois com ovo é bom demais, né? Bom, valeu, padre. Muito obrigado pela sua presença aqui no Cidade Viva, tá bom? Eu agradeço você, Lécio. Valeu. Intervalo comercial, a gente volta já, já que Cidade Viva. Tinha, não dá pra ficar.